Confirmada a denúncia, a candidata Ana Amélia Lemos tinha mesmo um cargo no Senado em 1986 no gabinete do marido, senador bionico Otávio Omar Cardoso. Ela recebia 9 mil reais por mês, mas ao mesmo tempo era funcionária da RBS em Brasília. A candidata está devendo explicações à sociedade gaúcha. Voltaremos a qualquer momento com mais notícias.